Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Depois de uma ausência de algumas semanas, nós estamos de volta com um vídeo review de um blend que foi a decisão, a escolha final foi feita pela audiência. Eu não sabia que entre os dois que eu pedi para o pessoal votar, apenas um era disponível, está disponível no mercado brasileiro, mas por isso até explica a margem, a grande maioria, a absoluta maioria votou por esse cigarro que nós vamos tomar hoje, é o Toscano Clássico. Ele tem seis índices de comprimento com um ring gauge nominal de 38, numa bitola também declarada como sendo o Slim Panatella, quer dizer, uma panatella fina. E tem uma descrição muito legal dessa bitola, que é um cone duplamente truncado, que depois eu fui me informar, isso quer dizer que dois cones foram cortados, eles foram modificados a sua dimensão e foram unidos pela base. É exatamente o que explica esse formato, que é também, acho que a gente poderia chamar também, de um double perfecto, uma adaptação do double perfecto. Ele tem também uma ring gauge, o que eu queria falar, o ring gauge dele de 38, eu achei estranho, eu disse ser nominal, porque talvez ele seja 38 só nas duas extremidades, aqui no centro é bem mais de 38, deve ser 42, alguma coisa assim, e é bem irregular, né? Ele tem o wrapper de fumo Kentucky plantado na Itália e filler também de fumos do Kentucky, mas uma parte é italiano e a outra parte de outros países, eles não a informam quais países seriam esses. E uma curiosidade, ele não tem binder, apenas wrapper e filler, ok? Ele é um charuto italiano, feito na Itália, e ele chegou ao mercado, não se pode nem dizer que ele foi lançado, mas no ano de 1930, então tem aí quase 100 anos já. Vamos lá, aparência e tudo mais. Primeira coisa, o wrapper dele é um wrapper atípico, né? Eu acho que não dá pra gente comparar a aparência desse toscano com os cigarros que a gente normalmente fuma. Então, em termos de wrapper, não dá pra comparar esse wrapper com nenhum Conericat, ou Broadleaf, ou Sunground, Maduro, não tem como. Ele é um wrapper extremamente rústico, eu diria que ele é quase selvagem, mas ele é bonito, ele tem uma beleza, a cor é legal, vocês estão vendo fotos em detalhe, ele tem brilho, a rugosidade dele é tão acentuada que torna até interessante, apesar de ser um charuto um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Em termos de forma também, ele é irregular, ele é um pouco torto e tudo mais, porque ele não é feito em formas, eles não usam formas pra moldar, e a Bento é uma Bento, ok, sem problema nenhum, bem clara, tem escrito toscano clássico, com as cores da Itália, branco, verde e vermelho. E a Bento é praticamente solta aqui dentro, ela não tem nenhuma, ela não consegue ficar presa em lugar tão irregular como esse. Isso é uma boa indicação de que não há excesso de cola também. E, ah, o cheiro, vamos ver o cheiro dele. Bom, é um cheiro extremamente forte de defumado, de bacon, talvez de lenha, de fogão a lenha, e me lembra também aquela lenha que foi apagada com água. Bem, um cheiro característico, um cheiro forte, né? A madeira que queimou e esse fogo foi extinto com água. É um cheiro diferente. E eu tô sentindo exatamente esse cheiro aqui no wrapper. E é um cheiro doce aqui também. É um cheiro legal, é um cheiro que me agrada. Ele não precisa ser cortado, ele é aberto dos dois lados. Então, deixa eu ver se tem alguma diferença de draw, puxando de um ou de outro. Esse aqui tá mais confortável no lábio, então eu vou acender o outro. Esse é um acendimento muito fácil, muito rápido, porque é bem pequena a área. E me parece que é um fumo um pouco difícil de acender, de queimar. Tipo de fumo, nós vamos falar sobre isso, tipo de fumo usado e tudo mais. Fluxo fácil. Praticamente nada de sabor. Zero. Não senti absolutamente nada. Estranho. Eu não espero uma queima muito boa, muito eficiente, bem aqui no começo. O wrapper tá meio abrindo. Agora, um pouco de... É uma doçura intensa. E queimado, evidentemente, defumado, né, fumaça. É bem defumado. Agora tá vindo esse defumado. Tô soltando pelo nariz e tô sentindo. E bem doce. Agradevelmente doce. E um sabor bem, agora, bem de vegetal, de queimado, de folha queimando. E doce. Um pouco de pimenta também. Parece que agora ele tá se mostrando um pouco. Pimenta doce e fumaça, folha queimada. Estamos por aí. Bom, vamos deixar ele queimar. Esse início deve ser meio... Pouco generoso em termos de sabor. Já, já eu volto. Tô fumando há uns 10 minutos mesmo. E a queima tá bem irregular. A cinza cai muito facilmente. Vocês podem ver na foto agora da queima. E tá toda, assim, uma bagunça, a gente pode falar. Mas acho que não dava pra esperar nada diferente de um rapper tão acidentado, tão cheio de veios, tão rústico, tão áspero. Acho que tá normal. Não tá atrapalhando o fluxo. E acredito que também não esteja atrapalhando os sabores. Eu vou falar daqui a pouco como é que estão esses sabores. Eu quero dar mais uma, duas puxadas, enquanto eu falo uma outra coisa. Pra me assegurar do que eu tô sentindo aqui dos sabores. Esse... Ah, eu tenho que falar pra vocês que eu tenho quase nenhum envolvimento com esses charutos toscanos, em termos de fumar. Isso deve ser a terceira vez que eu tô fumando um charuto toscano. Então, eu acho que eu nunca teria a iniciativa de fumar este banho aqui no canal. Por mim mesmo. Seria uma vontade minha. Mas esse cigarro vem sendo sugerido desde o início do canal Mr. Charuto. Sempre tem alguém que cita, não é muito citado, mas é frequentemente citado. Então, eu falei que achei que poderia ser uma boa oportunidade de fumá-lo agora. Porque o último review que eu fiz, ou o penúltimo, foi a Factory Smoke. Foi muito pedido pela audiência. Então, eu falei, vamos continuar nessa linha e cobrir aí os charutos que são regularmente ou frequentemente pedidos. Eu tenho uma certa, pra ser bem sincero, eu tenho uma certa indisposição com esse cigarro. Vou tentar não deixar esse ponto de vista que eu tenho interferir. Mas ele é um cigarro que, na minha ideia, ele tá, assim, à margem do conceito que eu tenho de cigarro, de charutos. Eu acho que ele é completamente diferente em vários aspectos. Por exemplo, a técnica de construção é diferente, é própria. Essa aparência mais agressiva, mais rústica também, faz, pra mim, faz diferença. Durante esse processo de fabricação, há uma grande interferência nos sabores, no tabaco, que pode redundar em uma mudança mais séria ou drástica nos sabores. Ele também, a maneira de guardá-lo não é comum. E, principalmente, é uma sugestão, uma coisa que muita gente faz, como cortá-lo pra fumar, dividi-lo ao meio, né, pra ter dois pequenos charutinhos, que você pode dividir com alguém, que é legal, ou então guardar pra fumar de duas vezes e tudo mais. E, além disso tudo, esse sabor dá, tão peculiar, tão próprio, né, que vem da defumação. E, em termos de sabor, então, só fechando essa ideia, isso tudo me, sei lá, não me convence muito a respeito desses charutos, tá? E, em termos de sabor, ele tá suave, não é um cigarro full body, nem muito médio, parece que está ficando mais forte. Era isso que eu queria comprovar antes de falar dos sabores. Fluxo fácil Fluxo fácil O retro rail também não é agressivo, ele não é forte, não é agressivo. Ele tem essa predominância do sabor de fumaça, do defumado mesmo, que tá impregnando o ar, é um cheiro que me agrada, mas eu acho que é um sabor um pouco que domina, que obscurece os outros sabores. Ele é um pouco doce também, a doçura diminuiu um pouco, e o finish vem ficando cada vez mais pesado. Aí ele deixa de ser, em termos de body, ele é médio, no máximo, essa fumaça e essa doçura. Agora, a sensação do finish é uma sensação mais pesada, eu não vou nem chamar de terra, eu não sei do que chamar ainda, ela só fica um pouco mais pesada. A pimenta agora eu não tô sentindo nada, eu senti no início, não tô sentindo nenhuma pimenta aqui. Então ele tá faltando aí, mas ele não é agressivo, ele tá faltando mostrar charuto, mostrar sabores, mostrar camadas de sabor. Isso ele não tá tendo, só tá tendo uma coisa meio, um tom só indo do início ao fim. Eu acabei o primeiro terço já, ele já tá chegando naquela parte do engage maior, sei lá, 40 e alguma coisa, e a queima continua um pouco irregular, a cinza caindo, mas nada que atrapalhe a performance do charuto. Em termos de sabor, continua rigorosamente o mesmo perfil de sabor. Um sabor, um aroma de lenha molhada, eu vou chamar assim, que é o defumado, obviamente, né, doce. E no finish, no início do finish, ele tem aquele peso que eu não sei dizer, eu vou chamar de terra mesmo, ele é pesado com um pouco de pimenta, e essa pimenta logo acaba e não volta, e o finish perdura longamente, não é um finish curto. Ele aí, vamos dizer, o body dele é um body médio, não tô sentindo nada de nicotina até agora, e ele não tem agressividade, ele tem esse sabor que pesa no palato. E um pouco de, tá dando, tá secando um pouco a minha boca, dando essa sensação de secura. É diferente de um, quando a gente fuma, esqueci o nome do fumo, que é viso, eu acho que ele realmente resseca o palato. Quando você fuma uma folha ou um fumas com duas, três folhas de viso, você percebe isso claramente. É diferente. É uma secura, sei lá, talvez do que eu comi agora, uma combinação de alguma coisa, não sei. Então eu tô tomando água aqui e ali, pra aliviar isso. Fora isso, nenhuma outra coisa negativa, vamos chamar assim, tudo tranquilo. O website da empresa Toscano, eles sugerem alguns pares de bebida e seus charutos, obviamente. Pra esse clássico aqui, eles sugerem algumas cervejas e alguns destilados. Então se você é do tipo que gosta dessas coisas, de buscar sabores junto com o tabaco, mesclar sabores, certamente você vai encontrar informações legais no site da Toscano. Que por sinal é um website fantástico, cheio de informação, história, tem uma parte interessante que eu não vou falar, senão o vídeo ia ficar muito longo, sobre os enroladores desses cigars e tudo. É um site bem bacana. Eles têm uma grande preocupação com a web presence deles, então eu acho isso bacana. Dentro daquelas características todas que eu falei, que meio que me afastam desse cigarro, eu acho que a mais importante, ou a que realmente coloca esse charuto num lugar único, é a defumação dos fumos, né? Essa cura a fogo do wrapper. O primeiro efeito é o aumento da intensidade aromática dos toscanos. E daí eu sugiro fortemente que você não guarde toscanos junto com seus outros charutos, que não são defumados. Porque tal qual a carne, o bacon defumado, ele vai exalar esse cheiro, esse aroma vai sair e pode, certamente vai, contaminar os seus outros charutos. Então você deve guardá-lo fora do seu rium e do qualquer recipiente onde você guarda os seus charutos. Também consequência da cura a fogo é a não necessidade de você controlar a umidade desse cigarro aonde você o guarda. Como a carne defumada não precisa de geladeira, de resfriamento, o cigarro defumado não precisa de controle de umidade. Você pode guardar ele aonde você quiser. Desde que seja a... Você não se importe que o cheiro de defumado se espalhe e atinja outras coisas que estão por perto, mesmo que não sejam charutos. Ele é vendido numa embalagem única, lacrada, tem um fecho que você tira de plástico e tudo, acho que até para manter ali o aroma, menos a expansão do aroma para outros ambientes, outros elementos que estão perto. O fumo Kentucky é um fumo mais rústico, agreste talvez, acho que é uma boa palavra para esse tipo de charuto, de fumo. Ele é cultivado originalmente no estado de Kentucky, onde se fazem os bourbons, né? E passou a ser usado lá na Itália antes de 1960 na fabricação do Toscano. Mas a Toscano desenvolveu o plantio desse fumo na Itália. E desde 1960 eles usam o fumo cultivado lá mesmo na Itália por eles, ou por algum fazendeiro, fornecedor, alguma coisa assim. E para ser usado como wrapper, eles usam as folhas sempre da parte de cima da planta. E as folhas são colhidas quando elas já estão começando a amarelar no pé, quer dizer, elas tomaram muito sol, elas foram expostas ao clima durante o máximo de tempo possível. Assim que elas são cultivadas, elas são levadas para o galpão, onde começa um processo que é bem semelhante às outras folhas, né? Para se curá-lo de forma que atinja o resultado que eles desejam. Como elas já são recolhidas amarelas, elas têm que continuar esse processo de amarelamento, vamos chamar assim, dentro do galpão. Então elas são, de uma maneira normal, muita gente já deve ter visto isso em fábrica, em fazenda, amarradas, empunhadas, penduradas de cabeça para baixo até que elas fiquem totalmente amarelas. Isso deve demorar alguns dias. Depois desse processo, vai para o processo chamado de browning, né? Que é tornar marrom, que aí sim entra o fogo. Elas lá penduradas, é acesa uma grande fogueira debaixo e essa fumaça sobe. Só que não há nenhum tipo de controle eletrônico, de umidade, de temperatura, que tem que ser mais ou menos controlado. Não pode ser qualquer umidade, qualquer temperatura. E quem controla isso é a experiência dos fazendeiros, dos funcionários, responsáveis por esse processo de cura a fogo, né? De defumação do tabaco. É a experiência, a sabedoria, a capacidade de cada funcionário, de cada pessoa envolvida com isso, que vai determinar a qualidade da defumação do rapper Kentucky lá na Itália. E essas folhas usadas no rapper, elas têm que ser muito bem defumadas por uma característica central. O veio principal dessas folhas, por ter ficado muito tempo na planta, ele tem muita umidade, ele tem um diâmetro maior do que das folhas escolhidas antes. Então, esse veio central tem que ser muito bem seco, porque senão a defumação não acontece de maneira adequada. Então, essa temperatura e umidade tem que ser ali controlada ou adivinhada pelos funcionários de maneira a conseguir essa secura, essa secagem correta, mantendo ainda a flexibilidade da folha e tudo mais. É um processo complicado que o pessoal domina lá. Como eu disse, ele não tem binder e o filler também leva duas folhas Kentucky, sendo algumas cultivadas em outros países que não é Itália. Mas também são folhas mais suaves, folhas da parte mais baixa da planta, que são mescladas com outras folhas, para que haja um mais equilíbrio no filler desse cigarro. Talvez para ter aí menos agressividade, não ser um bore tão alto, não tem alguma receita que eles seguem usando essa mescla de folhas de sabores mais intensos e folhas de sabores mais suaves. Eu quero voltar aqui agora rapidamente, só para a gente tirar a benda. Eu vou até tentar empurrar a benda para baixo para não ter que... Ela soltou. Não, eu vou abrir, eu não quero forçar nada nos veios aqui. Está descolando sem problema. Não, ela está rasgando um excesso de cola. Não, sem problema nenhum. Só um pouco. Vou colocar a foto aqui. Nenhum problema no wrapper. E a band, ela é normal. Nada, sem nenhum relevo. Eu acredito que esse aqui seja um dos charutos mais simples, né? Então, eles também não colocaram muito esforço na benda. Uma benda legal, bem tranquila e com o design, vocês podem ver o detalhe aí. Nada muito para lá, nem muito para cá. Eu estou abaixo da metade da área do ring gauge maior. E houve algumas alterações aqui. A primeira, que a queima ficou mais regular. E, principalmente, a outra mudança principal delas foi em termos de sabor. Acho que por ter mais fila e ter, talvez, fumos mais leves envolvidos aqui, e a presença, a intensidade dos sabores do wrapper estão causando menos impacto, eu senti o charuto com aquele peso que eu falei no finish, bem menor. E a doçura se tornou uma doçura que eu posso chamar de mel. Uma doçura, sabe, que ela preenche mais o paladar. Uma doçura mais agradável, mas sempre subjugada pela lenha molhada, pelo fumo defumado. Então, foi uma mudança legal, uma mudança interessante. E ainda continuo sentindo, nesse draw, eu continuo sentindo. O retro rail não altera em nada a intensidade dos sabores, em nada, não acrescenta pimenta. Não é agressiva, a fumaça desse charuto não é agressiva. Mas tem esse peso, que no finish, às vezes vem com pimenta, às vezes não. Mas dá esse peso que meio que seca a boca também. Está vindo com essa... Ele é quase que um charuto monocórdio. De começo ao fim, ele tem o mesmo tom. Eu acho que a Itália contribui muito mais com a culinária do que com os charutos para o mundo do epicurismo. Esse charuto, ele está muito ligado, o pessoal mais velho, da minha idade mais ou menos, que está muito ligado com o Western Spaghetti, os filmes de italianos de cowboy. Então, e um dos astros desse filme, ou talvez o maior deles, o mais conhecido, é o Clint Eastwood. E em alguns filmes, ele anda com um pequeno charuto fino no canto da boca. Muita gente diz que é um toscano e há outras fontes que juram ser seguras que não é um toscano, mas é um charuto feito, quase um cigarro feito aqui nos Estados Unidos, chamado de Virginia Heritage. E o Clint Eastwood, ele acho que nunca foi fumante de charuto nem de cigarros comuns. Então, invariavelmente, o que ele está carregando na boca, seja um toscano ou seja o Virginia, está apagado. Então, não é, mas serviu para promover muito bem o toscano no mercado. Tem umas outras histórias também que são legais, tem uma, eu quero falar dela, porque é um filme que eu assisti algumas vezes, eu acho um filme legal, é um filme do final dos anos 50, provavelmente. Ele, desculpa, se chama, o título em português é Anatomia de um Crime. E o filme de tribunal e o James Stewart, que é o astro, ele é um advogado e tal, um cara bem decadente na história do filme. E, em um belo momento do filme, ele oferece para um outro advogado, eu acho, um toscano. Ele fala, ah, você quer um cigarro italiano? E ele está fumando, e o cara, muito sarcasticamente, faz esse comentário, que eu até anotei aqui. Assim que é oferecido o toscano para esse cara, esse cara diz isso. Essa erva daninha mal cheirosa é mais um sinal da sua decadência. É uma história maldosa e tudo mais, mas o charuto, esse cigarro, já teve algumas outras passagens também no cinema. Ele sempre teve aí presente, de alguma forma, com o cinema. Talvez um marketing desde aquela época, né, dos italianos em Hollywood. Tem umas outras histórias também, são várias outras histórias. Todas essas histórias você encontra no website e em outros lugares também, mas no website tem algumas dessas histórias. Mas a mais legal que eu achei é a história da origem do toscano, desse tipo de cigarro com sabores tão intensos e tudo mais. Que o próprio website da empresa não garante que seja verdadeira essa história. Mas ela acha legal e ela promove essa história com esse adendo aí da possível lenda, e não uma história de fato. É que no verão de 1815, na fábrica de charutos do Conde da Toscana, foi recebido uma enorme carga de fumos Kentucky. E foi deixada do lado de fora. E aconteceu, de repente, uma chuva torrencial, eles não conseguiram recolher o fumo, e o fumo foi molhado. E dentro ali daquele desespero, ninguém sabia o que fazer, durante alguns dias eles ficaram imaginando que eles teriam um prejuízo enorme. Esse fumo ficou lá fora, para não molhar o galpão onde eles estocavam os fumos regulares deles. E nesses dias, fez muito calor lá, e o fumo começou a fermentar e a soltar um cheiro que alguns achavam interessante, outros achavam horrível. E ao invés de jogar aquilo fora e assumir um prejuízo gigante, alguém teve a brilhante ideia de enrolar aquele fumo e fazer charutos e vender por um preço barato na aldeia. Fizeram, foi muito bem aceito, e a partir dali, eles contiveram um produto de baixo custo, que eles começaram a produzir regularmente, e atingindo um novo público. E depois eles desenvolveram alguma forma de reproduzir aquele sabor, talvez seja aí que entra a defumação, para manter essa linha de charutos populares funcionando e gerando renda para a empresa. Eu estou entrando no terceiro terço, já estou terminando a parte do ringage maior, o draw está um pouco mais apertado, e os sabores voltaram a perder um pouco daquela doçura, porque eu falei daquele mel, da sensação de mel, mas aquele peso do finish também diminuiu. Então houve aí uma modificação, não vou chamar nem de transição, mas o resto, a intensidade, a limitação de sabores, a ausência de camadas de sabor continua exatamente a mesma. E a predominância é sempre da fumaça molhada e da defumação, da cura-fogo dos fumos do cigarro. Eu acredito que esse perfil de sabores seja interessante para muita gente que goste, que ache legal, e que ele ofereça uma fumada interessante. Até aquela opção de partir o cigarro ao meio e ter duas fumadas mais curtas, também é uma opção legal, que eu já vi gente dizendo que fazem charutos comuns, charutos regulares, e eu já tentei fazer, já fiz, nunca deu certo, uma coisa que para mim está fora de cogitação de ser feita. E no caso desse aqui, o que prevaleceu foi mesmo o incômodo que eu sinto desses sabores alterados pela cura-fogo. Eu faço um paralelo com o pitted single malt, que é aquele whisky, o malt do whisky, que é também defumado. Renasceu ao processo, que eles usam a parte do solo, que eu esqueci em português, que é o pitting, acho que é turfa, que eles usam, que é muito molhado, tem que ser seco e tal, e aí defuma. E aí eu pergunto, cadê os sabores do malt? Cadê os sabores do whisky? Por que essa defumação, além da parte prática da fabricação, eles poderiam secar de outra maneira, não usando fogo que vai gerar a fumaça? Então, é uma coisa que, de certa maneira, me incomoda um pouco. A mesma coisa está acontecendo aqui com esse cigarro. O fluxo está um pouco mais apertado, está um pouco mais difícil de puxar. E isso que eu estou falando sobre os sabores, esse incômodo que eu sinto, eu não estou dizendo que o toscano é bom ou é ruim. É simplesmente a minha opinião sobre isso. Ah, eu acho que alguém que se coloca, se autocoloca na posição de avaliar as coisas, que é o que eu fiz, né, e mais um monte de gente faz a respeito de, não só de tabaco, mas hoje em dia, review, né, chamado do influencer, né, tem milhões, milhares, sei lá, um monte de gente fazendo esse tipo de coisa. Então, eu acho que quem se coloca nessa posição, como eu me coloco, não deve, de maneira nenhuma, ficar categorizando as coisas, tá? Igual eu, por exemplo, eu abomino a ideia de se dar nota para a charuta. Eu acho isso absolutamente sem sentido, tá? Porque quando a pessoa nessa posição de avaliar as coisas, começa a colocar as coisas em categorias de melhor, de pior, de bom, de ruim, ela acaba criando aí uma moeda de troca. Acaba fazendo acenos para outras pessoas que, olha, eu tenho alguma coisa aqui que eu posso dar valor para o que você tem e posso não dar valor para o que você tem. Então, essa definitivamente não é a minha proposta que eu quero fazer, eu nunca fiz, não tenho o menor interesse em fazer isso, tá certo? Eu prefiro manter aqui uma relação, uma sintonia com quem assiste os vídeos, de a pessoa perceber ou não se eu gosto, se é o que eu curto, se é o que eu não curto e tudo mais. Eu falo naturalmente, eu falo o que eu acho simplesmente de uma forma que não estou falando que é bom ou ruim, eu falo o que eu acho sobre o cigarro. E eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo que diga também o que você acha sobre o Toscano, se você gosta ou não gosta, a sua experiência, e fale sobre o vídeo também. E se você achar interessante, assine também o canal para você poder me ajudar a colocar esse vídeo para mais pessoas torná-lo o canal mais, essa ideia de canal mais visível, onde todo mundo pode colocar a sua ideia e um aprender com o outro. Tá legal? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu estou parando por aqui, que o fluxo já está um pouco apertado e os sabores, eu acho que provavelmente vão continuar desse jeito mesmo, não vai ter nenhuma alteração aí que vale a gente voltar a falar. Então, espero encontrá-los no próximo vídeo e que até lá, fumem bem. Tchau! 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 Tchau!